Música Acabei de conectar, está ao vivo. Começa aqui mais uma manifestação dos garis. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Música Eu uso uma câmera com capacidade de fazer fotos do Wi-Fi e consigo mandar essa foto por e-mail para a base que vai em cinco minutos ela já está postada lá no perfil. Todo mundo tem que seguir o exemplo dos caras e sair para a rua e fazer sua própria imagem e fazer sua própria interpretação. Música Eu preciso de um smartphone. Minha bateria está acabando. Eu preciso de um smartphone. Os caras estão me colocando à força. Tem esse camburão ao guiça, porra. Ei, polícia, cadeia ao guiça, guiça! Ei, polícia, cadeia ao guiça, guiça! Música Primeiro, que nos quedemos aqui em esta concentração até que salga Sandino. E segundo, que nos quedemos aqui até o amanhecer para festejar o triunfo das redes sociais e das pequenas organizações da luta de base que temos estado tendo. Com o guiça, com a poesia e com muita rebeldia! Música 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 A guerra do Brasil é um no Brasil é um no Brasil é um país é um país O Brasil é um país a guerra do Brasil antes da guerra do Brasil na guerra do Brasil eu decidi começar o primeiro palestino-english channel broadcasting from the Gaza Strip. Agora estamos no hospital de Shifa na cidade central de Gaza. Estas pessoas foram mortas em uma das maiores atacadas de Israel no Gaza. Eu come de uma família de Harazin, que é originalmente de Shijaia, uma das áreas mais afetadas no Gaza Strip. Eu sou Farah Bakar, uma adolescente de 16 anos. Eu nasci e nascido em Palestina, no Gaza. Então, eu me inscrevi no Twitter no ano de 2012. Eu tento fazer as pessoas sentir que estão vivendo com nós no Gaza. O 28 de julio, foi realmente a pior noite que eu já vivi. Os fãs caem em todo lugar, e os sons de bombas foram realmente terríveis. E foi realmente a primeira vez que eu sinto que eu vou morrer. nos Инc balconies minha vida alimentar. E só se 2001 Security E eig pelas, nos saibam no 450 automotive de China. Quando você estiver lá, oop one em mich inclusive na cidade, olha só ela apropodia. Mas aquela crise vir sindiais. Mas acho que é nosso emag trade no Brasil. Atenção! Atenção! Não pode ser queira! Atenção! Atenção! Atenção!